Oi Rafa, oi gente, tudo bem? Meu nome é Mariana Martins, eu sou gestora empresarial e arquiteta. Eu tenho um blog e um canal no YouTube onde eu compartilho duas vezes por semana vídeos com dicas e ideias bem legais sobre decoração e também alguns projetinhos de faça você mesmo. Eu amo essa possibilidade de poder compartilhar com tanta gente ao mesmo tempo os meus conhecimentos e um pouco das coisas que eu mais gosto. Eu acho que hoje a internet é o melhor lugar para fazer isso. Eu gosto muito de poder mostrar para as pessoas também que é possível sim cuidar da decoração da casa mesmo quando você tem um orçamento apertado. Então eu quero muito poder embarcar com a galera e fazer parte do Decolar Lab porque eu tenho certeza que vai me ajudar a melhorar bastante o meu trabalho e os meus conteúdos e conseguir também alcançar cada vez mais pessoas e ajudar muita gente. Então curta e compartilhe muito o vídeo para me ajudar a divulgar. Rafa, obrigada pela oportunidade e eu espero embarcar com vocês em breve. Um beijo, até mais e tchau, tchau!